Fala galera, quem fala com vocês é o Gil e eu sou o player profissional do CSGO e estamos aqui pra mais um conteúdo trazendo hoje pra vocês uma explicação de um round um pouco atípico que rolou nessas ranked pro que eu acabo jogando é uma forma de você abrir o bombsite B com informação, com fundamento, com inteligência e entender como um profissional pensa em um round que normalmente você joga no feeling, como diz o meu chat, então assim, ele não é um conteúdo muito extenso com certeza ele é bem explicado e normalmente como eu sempre falo pra galera durante as análises na mente do Pro as jogadas por mais naturais que sejam, tem muitos propósitos por trás e eu quis mostrar um pouquinho de como funciona a mentalidade de um profissional quando você tem informação, contexto do round, a porra toda a jogada que a gente vai falar vai ser essa que vai passar aí e depois tem a explicação aí que eu dei na própria live que eu achei que foi um round muito legal aí, fechou? espero que vocês gostem, já antes de qualquer coisa, se você já puder deixar aquele likezão tamo junto, se você quiser assistir o vídeo pra dar o like também, tamo junto só não esquece hein rapaz, lá no fim eu vou te cobrar, tamo junto clã será que é o Insane, no caso que é um site de crash, é uma forma de você dar um upgrade aí no seu inventário melhorar suas skins, então pra você fazer isso você vai usar o código GIL aqui no primeiro depósito pra fazer sua recarga e a partir do segundo depósito você vai utilizar o cupom GIL30 ele que vai te dar 30% de bônus, lembrando que é o uso ilimitado o segundo cupom e no primeiro depósito você ganha 100% de bônus, dá pra você fazer depósito via skins, cartão de crédito, boleto, enfim mas clã, aqui ó, como faz pra você fazer sua multiplicação você vai pegar aqui, você fez sua recarga, depois de utilizar o cupom GIL você vai selecionar sua skin e vai colocar aqui um multiplicador aqui ó, bateu 65, daqui a pouquinho vamos ver qual que bate o outro crashou no 65 e o 2 aqui, eu vou tentar simplesmente pegar 50% do valor a mais da minha skin então se a minha skin custa 24, vou tentar ampliar ela aí pra pelo menos 36, 37 pilas se bater 1.50 aqui eu ganho se crashar abaixo disso, no caso, eu perco então é só ficar ligeiro, apostar sempre nos numerozinhos mais estáveis que você consegue ganhar o dinheiro legal, ó, consegui, peguei o AWP Content Meet Bridge como eu já cadastrei aqui o meu URL de troca, né, no caso eu simplesmente clico em retirar e pronto, já tenho uma skinzinha muito top no meu inventário vocês vão entender duas coisas aqui, tá, clã? primeira coisa que é importante, na hora que eu falo, deixa eu abrir primeiramente, ó, eu tô vindo e a gente vem do meio, tá? observe o contexto, a gente tem uma informação a gente matou a... aqui não, Vizekinho deixa eu te ensinar esse macete isso aqui, ó, isso aqui é a primeira coisa só pra explicar que os bônus falaram que era vac olha a linha, tá? isso é uma parada que eu gosto muito de falar nas anéis de inscritos a galera não repara isso aqui, ó, olha o alinhamento da mira, tá? isso aqui é só pra galera pegar o macete aí de como matar o cara da liga no meio da smoke olha a linha, tem uma linha em cima onde nós miramos a molotovil você vai ver, ó que eu tô alinhando olha a minha cara, eu não tô olhando pro meio da mira tá vendo? esse é o ponto tá aqui, então vamos fazer o seguinte nesse momento que a gente mata o cara aqui ela vai falar, ó, tem um jungle a gente mata o L aí eu pergunto, matamos o L? ó vocês mataram o L? ó matou, matou aí na hora que fala que matou tem duas linhas de pensamento, tá? tem duas linhas de pensamento aqui o porquê que eu pedi pra abrir se mata o cara do L porque normalmente o cara vai fazer o quê? ele vai pegar pixel onde passar correndo é um problema, saca? ele vai esperar que você atua no walk você vai perceber que na hora que eu chego na janela pixels prováveis, tá? van cara, nessas circunstâncias se ele tiver van muito mérito dele é muito difícil em nível ranked pro você ver um cara agachar o van com um minuto de round sendo que ele perdeu o L ele quer se movimentar ele não tem o controle do meio então essa é a primeira linha de pensamento segundo ponto poderia ser uma AWP na janela a gente já tinha enfrentado isso dois rounds antes terceiro ponto a fresta mais provável que seria o cara jogar do Forrest e o terceiro ponto seria o cara tá do Edward ter dominado o L ali de repente tá no ponto de conversão eu vou passar, ó eu falo mataram o L? matou aí eu pensando deixa que eu abro por quê? aqui vai vir a linha da ideia de entender, ó você vai ver eu vou ignorar a van e aí na hora que eu vou eu vou passar a janela vocês vão ver que eu vou passar correndo e eu passo indo pra trás, ó você vai ver, ó abri a primeira linha abri, ó vou passar correndo e aí você vê, ó eu vou pra trás presta atenção que eu dou um passinho pra trás eu não vou em linha reta na janela vocês vão pegar, ó eu vou dar na hora que eu vou passar na janela você vai ver, ó limpa a primeira mira antes de eu abrir pra janela reparem eu vou passar correndo mas eu não vou passar em direção à janela eu vou passar em direção ao hackzinho aqui e eu vou explicar o porquê, ó você tá vendo que eu dou um passo pra trás? olha o tempo que eu fico na mira desse cara vou ver o X vocês viram? o que que acontece aqui? por que que eu dou esse passinho pra trás? vocês viram no B? que quando a gente pega esse pixel e o cara passa correndo só dá pra ver o cocorutinho da cabeça? de Eagle é uma bala legal é uma bala plausível e apesar de ser difícil de Colt o cara comigo sem dividir a colete 2 ele ia precisar de pelo menos duas balas então eu ia identificar ele e eu ia ter trade perfeito o que que acontece? eu li essa informação olha o jeito que eu vou rasgar esse cara eu vou engolir ele pela direita, mano por que? domínio de espaço eu não posso engolir ele pela esquerda porque eu não caí janela se eu caio pela van e vou pela esquerda eu morro pro backup do mercado e aí olha onde que acontece o highlight olha lá olha eu dando spray fechando pro Forrest vi o AWP do mercado eu vou me preparar por que? porque ele tá cravado esse cara, mano esse cara ele tá confiante pra caralho, mano só que ele tá cravado, velho nenhuma AWP se movimenta pra direita é muito risco então eu entro no prefire, cara porta gel, porta gel aí aqui depois o mercado eu escuto o cara eu escutei o cara aqui eu ainda errei o timing do final eu ainda errei o timing do final mas aqui eu achei que o cara ia abrir antes no caso mas vocês entenderam o porquê de abrir um pouco pra trás? isso aqui é legal parece que é só um highlightão mas eu gostei bastante dessa play porque é uma play cheia de fundamentinho é muito legal fazer uns roundinhos assim cheio de fundamento tem fundamento tem fundamento, professor é listo é good, né velho? é good vocês curtiram? bom rapaziada esse foi o vídeo então se você gostou não esquece de deixar aquele like que eu te cobrei lá no começo do vídeo meu clã e naturalmente aí não esquece de deixar o comentário o que você achou você curtiu como pensa um profissional entendeu ali mais ou menos a abordagem de cada passo que a gente dá até esse processo de abertura e como é feito também a progressão ali dentro dessa informação espero que vocês tenham entendido e naturalmente curtido fechou? like esse comentário pra nós um gigantesco abraço e até mais e aí e aí e aí e aí e aí